Vocês imaginam tudo isso acontecendo? Pois é, e o Guga está trazendo todas essas informações para vocês aqui no Link Podcast, trazendo inclusive dando nomes, já deu 10 nomes aqui, eu queria que você repetisse, não precisa ser dá os primeiros 10, Guga, por favor, não precisa ser por ordem alfabética, só dá os primeiros 10. Os principais aqui, vamos voltar aqui em cima, Aline Mineiro, Atua Guiá, Cantor Belo, MC Daniel, Doutora Deolane, Emily Garcia, Flyers, Big Brother, Gabi Martins, GK, Italo Santos, Juliana Priscila, agora, os que eu não falei ainda, Key Alves, eu falei, né, Kerline, que estava divulgando o golpe da Shein, MC Loma, Lucas Guimarães, Mari Menezes, Marina Ferrari, que já participou. O Lucas Guimarães também? Mas o Lucas não precisa. Esse babau é o irmão dele, não é? Esse babau Guimarães, você estava falando? O irmão dele também. Ah, também ganha? Também. Você quer ser minha irmã? Vamos, a gente vai de irmão. Ah, aí você divide as suas públicas comigo? Lógico, não, aí você também faz. Aí eu faço público. A gente fica dividindo entre eu e você, o Guga. Tem menor de idade na jogada. Tem menor de idade. Melody do Falsete. Divulgando o aplicativo para ganhar dinheiro ouvindo música. Nossa, o Melody do Falsete, eu sei quem é. É o cara, o cara está estourado na internet. A Melody, é? A Melody. A Mel Maia puseram aqui nos comentários também. Você tem na lista? Eu achei que... Bom... Águia da Pessoa, Paulo Rodrigues, Pétala Barros, Roninho, Rita, Stephanie Vegas... Quem? O Boninho? Não, o Roninho. Pelo amor de Deus. O Roninho, nossa. O Felipe quase teve um treco agora. Eu falei, nossa, Boninho fazendo... Mas aí a Pétala também. Realmente o mundo acabou, cara. Se o Boninho fizer isso, é porque realmente a internet precisa ser sacudida, salgada, sei lá. Precisa fazer alguma coisa com isso aí. Agora tem uma pessoa que processa todo mundo. Agora chegou a hora da galera se unir para processar ela porque ela estava divulgando o BOP. Thaís Carla, pode jogar lá no reclame aqui que tem várias... A Thaís Carla plus size, a modelo plus size. Ela está envolvida em esquema de estelionato pela internet? Isso. E de aplicativo, de assistir vídeo, de ganhar dinheiro fácil. Quem quiser conferir para não achar que eu sou doido, vai lá no reclame aqui em reclamações e pesquisa Thaís Carla, acho que vocês vão ver. Thaís Carla. A Thaís Carla. Eu gosto tanto dela. Poxa vida, eu fico chateada que realmente são pessoas que têm muitos seguidores aí. Você está falando de pessoas com mais de milhão de seguidores, mesmo. Tem muita gente que curte esse pessoal, que é influenciado, né? Porque o Felipe falou que é muito artista, mas são influenciadores digitais, né? Essa é a grande verdade. Esse é realmente o nome. Mas... E agora estelionatários virtuais. Cara, como é que pode se lamecar desse jeito, assim? Se enfiar em umas roubadas desse nível? E assim, o que a gente está vendo é que não está tendo consequência nenhuma, né? Mas eu espero que em algum momento a cobrança chegue, bata na porta, né? Bata na porta, porque simplesmente você hoje ficar navegando na internet como se fosse terra de absolutamente de ninguém, porque o algoritmo entende que talvez, como eu já disse, o algoritmo, ele é burro, ele é surdo, entendeu? Porque não está vendo o que realmente as histórias estão acontecendo, que as pessoas estão realmente navegando por essa nuvem, né? Vamos dizer, essa nuvem bem cinzenta, inclusive, e simplesmente influenciando os seguidores, influenciando outras pessoas, e essas pessoas acabam entrando de gaiato, porque vocês imaginam a quantidade de gente desempregada que nós temos no país. Pois é, que mãe acredita! E de repente vê uma história como essa, porque usa o gato do Wi-Fi, do vizinho, e aí vê uma oportunidade como essa, a azucrina a mãe e fala assim, mãe, eu estou precisando de cem reais. Aí a mãe vai lá, que é o dinheiro da feira. Essa é a grande verdade. É o dinheiro da feira, de uma padaria, de uma mistura, de alguma coisa que vai fazer. Mãe, me dá cem reais. A mãe acredita, fala assim, olha, eu vou começar a fazer isso, 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 vou trazer uma graninha para dentro de casa. E aí começa a bola de neve. E isso não para. E isso vai crescendo. E essa história vai ganhando corpo. E essa história vai ganhando corpo. E os artistas cada vez mais embalando nessa história, porque entra um dinheirinho fácil e as coisas acontecem e fica por isso mesmo. Mas, na verdade, são criminosos. E outra coisa, quando o seguidor se dá conta que caiu no golpe, ele vai lá cobrar, né? Quem influenciou ele? Pô, caiu, não consegui ganhar o dinheiro. Sabe o que eles fazem? Ignoram o seguidor. Bloqueiam, muitas vezes, se ficar insistindo muito, eles bloqueiam. Quando respondem, falam assim, ah, tem que resolver com o saque. Aí dá o número do saque do golpista que tu vai... Ah, o saque, entendi.